Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelos milhares de comentários e e-mails que eu recebo todos os meses. Em virtude desse alto volume, já que a grande maioria são dúvidas, eu hoje começo a transformar essas dúvidas em vídeos, para poder, dessa forma, atender ao maior número de pessoas, já que eu não consigo mais responder a cada comentário. Ou, quando eu consigo, geralmente leva muito tempo para responder. A minha média de tempo hoje é de 6 a 10 dias. Então, para tentar agilizar, vou criar essa nova série de vídeos. Mas vocês continuem comentando, continuem perguntando, à medida do possível, vou responder a cada um individualmente, mas os comentários mais frequentes vão virar esses vídeos que eu vou postar nos sábados. E, para começar, vou responder ao Anderson Costa. Qual a melhor madeira para a tábua de carne ou tábua de corte? Essa é uma pergunta muito frequente. E eu vou fazer ao contrário. Eu não vou listar quais madeiras devem usar. Eu vou listar qual tipo de madeira que você não deve usar. Em virtude de que cada região tem as suas madeiras, você encontra com mais facilidade determinadas madeiras. Eu posso fazer uma lista enorme e você não ter aí na sua região. Então, que tipo de madeiras que eu não devo usar em uma tábua de corte? Evite madeiras muito macias, como, por exemplo, pinos. A não ser que seja um detalhe, um filete que você queira fazer na marchetaria e você use pinos. Porque ela acaba cortando, machucando e pode entrar ali fungos e bactérias e você vai ter uma tábua com pouco tempo que você vai ter que descartá-la. Então, evite madeiras preferencialmente duras. Ou você pode fazer uma tábua que ainda é melhor, dá um pouco mais de trabalho, mas seria fazer com as fibras para cima. Em vez de você fazer as fibras deitadas, você faz com a fibra para cima. Ela fica muito mais resistente. Então, você tem menores chances de estragar a sua tábua. Dá mais trabalho para fazer, mas é uma tábua mais resistente. Outro tipo de madeira que você não deve usar. Madeiras que tenham muito gosto ou cheiro muito acentuado. Principalmente gosto. Como, por exemplo, a angelinha amargosa. É uma madeira que realmente não é legal para você usar. Por quê? Porque se você esquece ali por um período, você está fazendo um corte, está fazendo um churrasco, você deixa ali por um período, você pode ter a contaminação daquela peça de carne ou da outra coisa, um queijo, uma coisa qualquer que você cortou ali e deixou ali por um tempo. Então, evita esse tipo de madeira. Se a madeira realmente tiver um gosto muito forte, ardeu na boca quando você está cortando, deu gosto ruim, esquece. Canela parda, por exemplo, e tantas outras madeiras que tem por aí que o pessoal sempre menciona a respeito de gosto e cheiro. Então, evita essas madeiras. Então, fora essas madeiras que tenham um gosto forte ou muito macias, as demais estão liberadas para uso. Tá certo, gente? É isso. Espero que esse esclareça vocês. E um abraço a todos e até a próxima. Tchau.